Bem-vindos ao Budag Nerd! A gente foi conferir o filme Korg Top Dog e aqui no Budag Nerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme. Fica ligado aí! Bom, em primeiro lugar a gente queria agradecer aqui a Imagem Filmes pelo convite para assistir essa animação aqui antes do lançamento para fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Ah, e essa é uma animação muito leve, muito fofinha e muito comovente. É, aqui a gente acompanha a história do Rex, que é o Top Dog, né? O cão maravilha da rainha britânica e da realeza ali, né? É, e aqui ele vai entrar numa jornada de autoconhecimento e vai enfrentar vários desafios. E esse filme é muito leve, assim, é muito gostoso de assistir. É, o roteiro aqui nos mostra o drama do protagonista aqui, que é o Rex, né? Então a gente se envolve bastante com a história dele do começo ao fim, né? E um dos pontos, acho que bem positivos aqui desse filme é que o protagonista, né? O Rex, ele realmente é muito carismático. Inclusive na vida real, a rainha realmente ela tem essa paixão por corgis, né? Por essa raça de cachorros e ao longo dos anos ela teve vários corgis, né? E a construção da personalidade desses cachorros ali da realeza também é uma parte bem engraçada, né? Cada um com uma personalidade bem diferente, vivendo e interagindo ali naquele meio de luxo, conforto e carinho. É, a animação tem uma pegada bem leve, um humor bem leve aqui mesmo, né? E uma coisa que eu gostei demais nesse filme aqui é a retratação da rainha Elizabeth II e do presidente Trump ali, por exemplo. Os guardas ingleses também tá tudo muito engraçado aqui, né? E no filme também a gente vê vários cachorros diferentes, de raças diferentes ali interagindo. E cada um com uma personalidade, uma característica bem diferente um do outro, assim. O que fica muito legal ver eles interagindo ali naquele meio que eles estão. Essa relação entre os cachorros é muito engraçada, inclusive dá uma nostalgia de lembrar algumas outras animações com cachorros aqui bem divertidas também. A gente tem Adam e o Vagabundo, Beethoven, o Santo e um Dálmatas, vários filmes que de alguma forma tem referências nesse filme aqui também, né? E a qualidade da animação também é boa, né? E acaba focando bastante ali na personalidade de cada um. Então, desde as reações, a movimentação de cada um conforme aquilo que o personagem tá falando. Então, combinou muito tanto a animação com o roteiro, né? Eu achei uma animação bem feita mesmo. Não tem, assim, nenhum personagem mais apático. Todos os guardas ingleses, mordomos, cachorros, todos têm uma vida ali. Tu sente realmente as expressões, as feições de cada um. Então, nesse aspecto, eu achei o filme muito bem feito, né? E o voice act em inglês também combinou bastante com a animação dos personagens. É, e a versão dublada aqui no Brasil conta com o João Guilherme com uma voz do Rex, né? E o filme estreia agora dia 5 nos cinemas, hein? É, é um filme bem alegre que eu acho que vai agradar boa parte da família aí, né? Então, a nossa nota final pro filme Korg Top Dog é 3,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e saem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!